E aí 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 galera, beleza? Aqui quem fala é o Jonei e trazendo mais um vídeo aqui pro canal E bom galera, dessa vez aqui eu tô trazendo aqui pra vocês um adozinho galera muito top pro nosso MCPE, beleza? E galera, esse adozinho aqui que eu vim trazer aqui pra vocês é um adozinho onde vai estar sendo acionado novos animais no MCPE, beleza? Então ó, o download tá na descrição pra vocês estarem baixando, tá? E vai tá funcionando em qualquer versão da 1.16 é oficial e também as beta beleza? E também funciona em outras versões aí do MCPE, é só você tá baixando aí o arquivo galera e depois você vai ter que extrair ele e você vai ter que mover a pasta resource e a bivor, tá? Então eu já fiz um vídeo ensinando como tá instalando, tá? E é bem fácil, não tem dificuldade nenhuma e quando você instalar tudo galera, quando você for criar o seu mundo aí você ativa essa usar jogabilidade experimental, tá? Essa opção aqui abaixo ali do número 5, tá? Então você ativa essa opção aí pra tá funcionando aqui perfeitamente aí no seu mundo, tá? Galera, vou tá mudando aqui de visão, pra mim tá mostrando pra vocês como é que tá esse adoz aqui desses novos animais tá? Lembrando que eles vão tá sendo spawnado aí no seu mundo, eu achava que não ia tá sendo spawnado, mas eu dei uma volta aqui, olha, já achei aqui alguns animais aqui, olha, como vocês estão vendo, tá? então vai tá sendo spawnado aí no seu mundo beleza, galera? Ó, vai tá também aqui selecionado aqui nos spawn, né? tem vários spawns aqui novos, né? então acho que no total aí vão ser 40 ou mais de 40, não contei aqui direito, mas beleza, galera vamos tá pegando aqui, é, esses aqui, ó primeiro aqui, beleza? Vamos tá pegando tudo aqui ok, galera, vamos começar a mostrar pra vocês aqui então, galera, o primeiro aqui, olha, vai ser aqui, é a cabra, tá? Olha, que inclusive tava sendo spawnado ali, ó, já tá sendo spawnado ali, né? Beleza, vamos ter esse outro aqui, mano eu não sei qual animal que é aquele ali vamos ter aqui, galera, esse animal aqui também, olha muito top aqui a textura dele, né? vamos ter aqui o leopardo também, que tá bem bonito, olha beleza? Vamos ter essa pantera, galera que também tá com o olho bem bonito, olha e vai ter o filhote também, galera deixa eu ver se eu consigo, aqui, o filhote aqui, ó consegui spawnar ele, tá? Vamos ter esse aqui que no caso é o tubarão, galera que tá com a textura muito bonita, olha isso é, obviamente, vai tá sendo spawnado na água, tá, galera? Então, é melhor tá colocando ele aqui na água, se bem que essa água aqui também, ó, não tem muita altura, né? Mas tá beleza vai ter esse mob aqui também, velho, que eu esqueci o nome desse animal, mas parece até aquele do desenho lá, né, mano? Olha que top quem já viu o desenho que tem esse animalzinho aqui, mano? Bem top, né? Vamos ter esse elefante também, que tá muito top, galera, ele vai tá levantando aqui a tromba como vocês tão vendo, a textura tá muito bonita, e vamos ter também aqui o pinguim, ó, o filhote e também o maiorzinho aqui, galera, deve tá sendo spawnado no gelo, tá, galera? O pinguim aí provavelmente deve ser spawnado aí no gelo, tá? Ok, galera, então vamos tá pegando aqui o restante, mano, beleza? Ok, vamos tá pegando aqui, tem até um ovozinho rosinha ali, galera qual animal que deve ser, mano? Beleza Ok, vamos ter esse outro aqui também, ó beleza, vamos ter aqui, galera, o tubarão espada, bem top também, né? Vamos ter esse outro tubarão aqui cabeça de martelo, esse aqui, né, galera? Bem legal, né? Olha isso, galera, tem aqui, eu acho que é o caranguejo, mano bem legal, né? Vamos ter aqui também esse oleopardo diferente daqueles outros, né? Esse aqui é branquinho, tem o olho azul ali também, ele é bem bonito vamos ter esse outro aqui, esse outro não sei qual animal que é esse aqui, galera deixa eu ver, é, tá bem bonito também ele, vamos ter esse outro aqui também, galera, ó que também é de ficar na água aqui, tá, ó deixa eu colocar aqui na água e vamos ter esse outro tubarão o que eu acho que eu já mostrei pra vocês vamos ter aqui o urso também, né? O urso já tem inclusive no Minecraft, não sei se tem esse marronzinho, mas beleza vamos ter também esse avestruz aqui, galera olha o pescoço dele, mano, que top, velho tá bem trabalhado isso aqui, tem golfinho também, ó tem o golfinho aqui do Ados e também o golfinho aí do jogo, né? vamos ter esse outro tubarão aqui que tá com a cor diferente daquele ali, ó esse aqui parece menorzinho tem aqui, eu acho que é uma baleia, galera isso, é uma baleia, ó tem esse outro aqui que no caso é o gorila, ó deixa eu colocar esse aqui, beleza tem aqui o gorila, olha isso, galera bem top, mano, o jeito de andar dele aqui, ó tem esse aqui, esse aqui eu acho que é o rinoceronte, galera isso, esse aqui é o rinoceronte tem aqui a girafa também que tá com a textura, galera, muito legal, mano olha o tamanho do pescoço dela tá muito top, né? e vamos ter aqui o leão também, ó que também tá bem bonito, galera, olha isso então eu vou tá pegando aqui o restante aqui, ó pelo que eu tô vendo, é 40 mobs mesmo, tá, galera? então, ó, vamos ter aqui agora o crocodilo deixa eu ver como é que tá a textura dele pelo que eu tô vendo aqui, o crocodilo ele ataca aqui os mobs, tá? deixa eu colocar essa foquinha aqui, galera é, a foca eles não atacam não, mano olha isso, galera, dragão de komodo, mano que tá escrito ali, ó, dragão de komodo vamos ter também, galera, essa rena aqui, ó bem legal, né? deixa eu ver qual que é isso aqui é um pelicano isso aqui, galera, ó vai tá voando, mano olha a textura dele, galera tá muito legal, tá bem engraçado ele aqui vamos ter aqui a zebra olha isso, bem bonito também, né? e vamos ter também aqui, galera, esse urso preto aqui, olha bem bonito também aqui a textura, tá? então, galera, como vocês estão vendo tá funcionando aqui perfeitamente, tá? tá bem topeenciados pra você tá colocando aí no seu mundo lembrando, como eu falei vai tá sendo spawnado aí tudo no seu mundo, tá? então, ó, já vai me seguindo lá no meu Instagram, galera porque lá eu converso com todos os inscritos e é isso, rapaziada já vai deixando seu like aí e se inscreve no canal se você ainda não for inscrito e é isso, valeu, falouze fui! e aí Obrigado.